Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser arte, demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo louco Pra pilotar só sendo louco Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se livrando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Novinha veio pro capofo Henrique mandou papo reto Resume é Netflix, muito sexo DJ Piu, DJ Piu Eu gosto daquela safada que pega na pica Brinca e nunca para Bacara de puta, cavoga na vara Quer tapa na bunda, tapa na cara Eu gosto daquela safada que pega na pica Brinca e nunca para Bacara de puta, cavoga na vara Quer tapa na bunda, tapa na cara Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se livrando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Diga, 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 diga Capuchou Diga, 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 diga 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 Diga, 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 diga Obrigado.